Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2john, estamos hoje para mais um vídeo da série 2john Fight. E o game de hoje é o Street Fighter III na sua segunda versão, Second Impact. Esse jogo ele apareceu no pacote junto com o primeiro game, no pacote chamado Street Fighter III Double Impact. Tem o primeiro jogo e o segundo da série. Vamos jogar hoje o segundo da série, porque já jogamos o primeiro e já jogamos até o terceiro. Se você quiser conferir, dá uma olhada na playlist da série 2john Fight que você vai encontrar esses jogos. Vamos lá jogar esse game? Ele trouxe algumas novidades em relação ao primeiro, como a adição de alguns personagens novos. E também algumas mecânicas novas, especiais novos, entre outras coisas. Vamos lá ver? Vamos lá com o tio então. Vamos jogar direto aqui do Dreamcast Real. E estamos aí na tela de escolha dos personagens. Você já pode ver algumas caras novas, como o Hugo. Bem legal né? Vamos jogar, deixa eu ver. Vamos tentar jogar com a Helena? Quem sabe né? Vamos ler. Vamos lá. Vamos lá. Começou. O jogo é muito rápido o load dele né? Um feito e tanto né? A primeira versão da Dreamcast já tinha mostrado toda essa qualidade né? E essa série no impacto só melhorou tudo. Pega! Pega! Calma! Calma! Pug! é muito legal, os movimentos da Helena são muito bonitos, ela é baseada na capoeira, apesar de ser africana na verdade acho que ela não é africana, sei lá, uma coisa assim, agora me confundi nossa não pegou, defendeu e deu parra em tudo, desgraçado ah, maldito pô, pegou, hahaha a série de Spider-3 ficou notável, ela chamou atenção desde a época que foi lançada em 96, pelas animações caraca, a máquina da parring direto, esse parring é como se fosse uma defesa invertida de vez em você botar pra trás, você bota pra frente, no momento que você é atingido é muito difícil fazer inclusive isso rendeu um dos momentos mais épicos da história do videogame, num campeonato de games desse mais famoso que teve é o momento mais épico da história do videogame, hahaha onde um cara com o Kane, conseguiu defender aquele especial da Shuniki da várias pesadas, só fazendo parring e depois ainda meteu um combo nela, hahaha é considerado um dos momentos mais épicos da história dos gamers, né? ah, essa Ibuki também é ninjazinha, né? ela é bem safada, cara ah, sabia eu gosto muito dela no Pocket Fighter, acho ela muito legal ela tem uns ataques com um pinguim, né? falta uma roupa de pinguim e ataca o cara o ruim aqui em um Spider-3 é que você tem que escolher apenas um especial você não pode levar os 3 especiais prontos, nossa o Dreamcast passa a estar vivo aqui o controle, cara esse negócio de vibrar espero que vocês vão ver aqui uma vibração ao controle do Dreamcast, cara muito barulhento nossa a máquina dá um parringo com uma facilidade absurda, cara impressionante ah, não vai sai vocês viram que eu botei um especial ali, né? botando, enchendo mais de especiais pra mim nossa, essa animação é muito maneiro dela ahem eu botei mais especiais pra mim porque esse jogo é meio difícil, é bem ladrão, né? justamente pra isso principalmente quando a gente chega no último chefe, né? que esse apela a todos, né? sem pena, então cara a gente tem que usar os recursos que o jogo oferece também eu boto menos especial pra máquina e boto mais especial pra mim, cara me desculpem mas que se não, cara, é muito difícil virar esse jogo aqui que é o último chefe desse game, né? e é um dos mais difíceis da história do Street Fighter, cara aquele cara que controla o fogo e o gelo, né? uma coisa realmente interessante, né? porque quando ele vira de lado assim, né? até comentei isso em outro vídeo ele não é aquele truque, né? do espelhamento dos pixels, não que de um lado ele continua sendo azul e do outro lado continua vermelho independente do lado que ele estiver olhando, né? existe esse respeito ali pela como se fosse a coisa real mesmo, né? a gente sabe que nos videogames o truque do espelhamento é muito comum, né? nossa vê que a máquina dá barra em minha mão é um absurdo, cara, o que ela faz só esse esse horrorzinho dela, cara vem 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 vai hahahaha vai por isso que eu não consigo fazer o par mas não é direto, não não costumo me arriscar tanto, não uuuuh muito bom a máquina apela muito, cara só fazendo bases especiais de sequência maneja demais as animações do game, né? e essa é uma das personagens mais bem animadas do game, né? agora é o treino de parry, né? só botando pra frente na hora que a bolinha bateu em você bota pra frente só botando pra frente só faltou uma hahaha e agora o Hugo pra quem não sabe ele é Poison aparecendo o Hugo na verdade ele é o Andori, né? lembra do Andori do Final Fight? é esse cara aqui, haha por alguma razão ele se chama Hugo no jogo, né? nunca vi nenhuma versão do Final Fight que o Andori se chama Hugo, né? dizem que é, né? é o mesmo personagem, até a aparência é igual, né? na verdade ele é um grande Zang F, né? do jogo aqui ah, maluco padrão, cara muito chato ele, pai caraca 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 Caraca, Double Kei Ovo, modelo especial nele cara. Que bicho desgraçado cara. Vamos continuar. Foi o que? Foi a Helena. Putz, acho que os outros especiais eu não gosto dela. A Helena é do Kenia né, se me engano ali. A bandeira acho que é do Kenia. Botei agora a roupa do Brasil, a roupa verde e amarela. Da hora que a máquina rouba mesmo, tu não consegue ganhar não. Só isso aqui ó, a capelação pura só. Aí maluco! Caraca, maluco! O que que é isso? Caraca, muito ladrão cara. Ah mano, eu tô batendo cara. Acho que vai dar parre então. Parre e balão mano. Isso, especial nele de Aurina. Ah, não acredito cara. Nem especial esse bicho respeita cara. Muito ladrão cara. De longe também. Pegou tudo. Vou contigo fazendo isso até o final, desgraçado. Tentou fazer maldade de novo. Eu tô no bicho alado, não que o bicho tenta fazer o movimento mais difícil. Ao invés de defender ele tá dando parre ali direto e pra tentar dar pilão né. Desgraçado. Agora o Alex. Eu até pensei em fazer um vídeo jogando com o Alex em vez da Helena. Cara, eu sou tão fraco com o Alex cara. Foi melhor não, falei não, melhor não. Passa muita vergonha então vai acabar demorando demais pra virar esse jogo. Ainda mais contra o ultimo personagem né. O ultimo chefe. Caraca, sempre dá parre maluco, não é possível maluco. Esse é que o bicho fosse me matar cara. Tá vivo cara. O controle do Dreamcast tá vivo. Pegou não. Agora pegou. Um abraço apa-apa. Desgraçado maluco. Ele me bolou maluco. Ele me bolou cara. Caraca, acho que ele tinha dado o especial dele ali, cara. Boa! Boa! Não pode dar mole para a Martina não, cara. Cai. Não cai. O Dudu também é muito bom, cara. Vários combo maneiro. Caraca, me trouxe Dudu. Tem um boxeador, mas ele tem roll e tudo, mano. Ha 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 ha. Ele é nojento, derretando de sangue. Não sei como, cara. Ah, caô, maluco. Estamos no voador e deu especial. Poderia ter dado par, mas não perderia sangue. Dei sorte nessa. Caraca, eu dei o bode e cancelei que especial. Que maneiro. Chegou. Uhu. Acabou. Hahaha. Vamos chegar no final já. Ok. Que feio agora. Ah, mano, essa partida foi horrível. Caraca, o bicho só dá parra indireto, maluco. É impossível. Não aceita nada. Oi. Caraco. Caraca, estou errando tudo aqui. Ah, caô, maluco. Ah, não matou não. Caraca, que sorte, cara. Vamos lá. Pô, bicho não aceita nada, maluco. Caraca, tudo que eu faço é o bicho dá parra e dá porrada. Parra e porrada. Ah, mano. Tudo que eu fiz, ele deu parra e porrada. Parra e porrada. Caraca, desgraçado, mano. Caraca, tem um coração puro. Pura maldade. Pura maldade. Pura maldade. Pura maldade. Pura maldade. Caraca, olha o que que saiu, cara. Não dá, não dá para dar soco, chute nele. Essa ideia vai tomar Rory. Gosto a tentar encaixar uma voadora em especial, é a única coisa que dá para pegar. golpe no chão é funo. Sabia mano. Ali mano, não posso tentar dar uma banda. Caraca, quase que eu perdi agora. Cai. Não caiu. Que surra. Pegou. De novo. Vamos dançar. Não era isso que eu queria fazer. Chegou. 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 Bandeira de especial, a única coisa que ele respeitou cara. Miserável. Chegou. É, chegou agora. O Dio, o homem que controla o fogo e o gelo. Vocês vê que ele inverte de lado, mas não muda. É o lado das cores dele né. Elas respeitam. Tipo assim, se o lado esquerdo é o azul, mesmo de qualquer lado que ele tiver, vai estar o lado esquerdo azul. Dá pra me dar mais duas vezes eu olhei com ele. Só mais uma. Ele vai roubar, quer ver? Caraca mano. Ah bicho, robô cara. Robô cara. Robô cara. Robô cara. Ah, eu já vagei pro alto e eu caí cara. Espera tudo, desgraçado. Vamos um round até em verdade, desgraçado cara. Pegou tudo. Rindo. Eu estou mudando. Ah. Vixe, eu pego muito cara. Tô muito roubado de hoje. Vamos lá, mais uma ai, vambora! Pegou, jogando banda, pegou! Caraco! Brincadeira, meu irmão! Ainda bem que o bicho gastou aqui de especial, né? Especialmente, agora é tentar descer ele antes de encher com a barra dele ali. Caraco! O bicho não pode fazer isso, tá! Mais um! Pegou, pegou! Vem! Tá vivo! Tá vivo contra o Nintendo Dreamcast! Ah, não caiu! Hahahaha! E é isso aí galera! No final do game, né? Eu vou me despedindo de vocês! Espero sinceramente que vocês tenham gostado! Se você gostou, já sabe né? Deixe seu like! Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, quer ver mais? Se inscreva também, tá ok? E esqueça de se inscrever também no segundo canal, né? O canal secundário do tio John, o Retromania, onde estão acontecendo as lives aqui do canal, tá ok? É isso aí galera! Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui! Logo após o final, que a gente vai se despedindo, tá ok? Hahahaha! É isso aí galera! Até o próximo vídeo! Tchau tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON